O Marçal está saindo do debate, eu preciso de ambulância, eu preciso de ajuda aqui com o Marçal. Eu preciso do hospital. Ele vai sair aqui no local ou não? Eu só preciso de uma ambulância agora, rápido. Eu desço para onde, Thiago? Eu só vou descer, cara. Gente, eu preciso ir para conduzir, tá? Valeu, segurança, está aqui. A gente vai ir para conduzir. Subi, solo. Subi, solo. Estamos indo para a ambulância. Não, 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 não.